Dados da plataforma Fogo Cruzado mostram que desde o início desse ano já foram registrados 434 tiroteios em diversos pontos do estado. Durante esses confrontos, 114 pessoas morreram e 196 ficaram feridas. Enquanto isso, quem mora no complexo da Praça Seca ainda sofre com a guerra de traficantes e milicianos que continua. Alô, barão! Vocês sabem do que eu tô falando. Jackson Silva conta. Pessoal, olha o que a bala perdida fez aqui em casa. Fiz esse furo. Olha o rumo que fez na porta. O desabafo é de um morador da Praça Seca na zona oeste do Rio. A bala de fuzil atingiu vários pontos do apartamento dele. Furou a porta. Vem aqui na minha estante. Raiou a minha estante. Meu Deus! Que perigo, cara! Lembra bem que a minha portão não fica pra esse lado. Viu como a gente não tá seguro em lugar nenhum? Porque aqui, antigamente, era potrona. Que perigo, hein? Deus me livre. O morador disse que receberia a filha e a neta no apartamento dele. E que a criança costuma ficar perto do local onde foi atingido pelo tiro. A tragédia só não aconteceu porque elas desistiram e marcaram a visita para outro dia. Uma rotina de medo, fora e dentro da comunidade. A troca de tiros começou ainda de dia. Os moradores ficaram apavorados. Gente, o bagulho tá de verdade. Segunda Guerra Mundial. O confronto aconteceu no Morro da Barão, na Praça Seca. Na última sexta-feira, um policial militar foi baleado no acesso à comunidade. Traficantes atacaram uma viatura da polícia militar que fazia patrulhamento de rotina. O sargento Fernando, do grupamento de ações táticas, foi atingido no braço e levado para o hospital da região. A guerra no complexo da Praça Seca parece não ter fim. No mês passado, os moradores enfrentaram uma troca de tiros entre traficantes e milicianos. Hoje, quem vive na região espera uma intervenção do Estado. Mas até agora, nada foi feito. Aplausos